Oiê, tudo bem? Hoje eu vou falar do óleo essencial da autoaceitação, da bergamota. Bom, quantas vezes ficamos voltando o nosso olhar somente para o que é negativo e acabamos deixando de lado o que nós temos de mais precioso, os nossos tesouros. Então, é um óleo que traz esse olhar, né, essa nova perspectiva para o que é bom, para a gente parar de ficar se autoflagelando, parar de ficar se culpando e aceitar, né, ver o lado bom do que a gente é e colocar aí, né, cada vez mais essa energia positiva, né, a pessoa que fica muito ali cri-cri consigo mesma, né, ou achando que os outros de alguma forma podem estar, né, te julgando, mas na verdade quem está se julgando é você, ou eu, né, também, quando eu começo a me autocriticar, falar ou pensar, né, não precisa falar para os outros não. Vem aquela coisa de ficar com vozinhas, né, sabe aquela vozinha? Você não é bom o suficiente, você só faz cagada, merda. Enfim, na verdade, não existe erros, né, tá tudo sempre certo, o que a gente faz só vai levar a um outro resultado, nem sempre o resultado que a gente quer, mas sempre a gente tem a oportunidade de olhar como um aprendizado e parar de deixar, sabe, o capetinho, ficar falando, você não vale nada, você é mal, sabe? Pega ele, porrada, sai para lá, a gente é como é e está tudo certo, tudo ótimo, tudo lindo, tudo muito bom. Então, a gente tem que se olhar com perfeição e cada dia estamos mais perto, cada vez mais perfeitos e perto do que a gente deseja, né, sempre vendo com alegria, um óleo que traz, né, um alto astral, todos os óleos cítricos trazem, né, essa vibe do alto astral e a bergamota traz um algo mais, né, até pela composição química, além de ser um óleo cítrico, né, ter o limoneno, mas também tem o linalol, que tem lá lavanda, então, traz um efeito de calmante. Então, além da gente aceitar como a gente é, também fica mais relax. relax. Então, a gente pode usar esse óleo muito a nosso favor para estar aí sentindo mais amado pela gente mesmo, se aceitando. Esse amor próprio, ele é tudo, né? Então, quanto mais a gente se amar, mais a gente pode dar amor e multiplicar esse amor. Então, olhar mais para isso, né, e se aceitar. ter otimismo, perseverança, muita esperança, é um óleo que traz essa energia, tá bom? E deixei aí esse óleo pelo pedido de uma querida amiga, deixo um beijo para ela, espero ter ajudado e para todos vocês aí que queiram saber mais sobre os óleos essenciais, tenham perguntas sobre a bergamota ou outro óleo, eu estou sempre à disposição e mandem recadinhos.